Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Esse conjunto top short Aqui também tem vários chinelinhos pra vocês Lookzinhos do dia a dia Olha que lindo Esse short todo trabalhado Veste super bem confortável Aquece, vai embaixo, desce, sobe no talento Sensualiza e despenca com jeito Que eu vou dar um chá nesse nego Dentro do banheiro No estar da sala ele puxa o meu cabelo E não para, e não para Tô amando assim Não valorizou, perdeu Tá sofrendo, o problema é seu Quem não pode sofrer sou eu Quem não pode sofrer sou eu Já era Minha cama toda arrumadinha Esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha Esperando por você Vem beber, vem beber Minha cama toda Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa Oi papai, apaixonei Vai, solta as quinto Ela é incomparável Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu povo Bom dia Dia lindo, maravilhoso Com muitas coisas boas no dia de vocês Mais ainda o dia de vocês O link já está liberado Então aproveite Clica aqui porque só temos 200 vagas Não perca essa oportunidade Vem a fazer parte da Betzonga O dia tomando Vitamina Produto pra cabelo Alimentar Vivance É babado Né, que daqui a pouco Vou pro salão Cuidar Hoje eu tinha clipe Gente, mas foi cancelado Aí foi colocado Pra quinta ou sexta-feira Eu acho que amanhã Eu tenho um clipe Se não tiver amanhã Vai ser quinta e sexta Clipe pra vocês A gente vai lançar um clipe Bem legal pra jogar no meu canal Dá assim, tá gostosinho Pra vocês fazerem aí Vai ser algo bem Bem fitness Sabe? Bem dançante assim Bem legal mesmo Pra dar uma interagida aí com vocês Por enquanto a mãe tá aqui Parecendo um ursinho Olha a honra Olha a honra Vocês lembram que o meu telefone Tananã, tananã Tinha sido o quê? Molhado lá em Cancun Hoje eu mandei ele arrumar Sabe quanto ficou, gente? Nem dois mil reais A pessoa na época tinha falado Que mandou trocar a placa Trocou uma ova, meu filho Porque eu tenho umas conversas aqui Com o pessoal da Ponto Mac Aqui, o exato momento Foto minha fora da água Um vídeo com a pessoa dentro da água Aí depois fala Ai, a culpa é da gente Que é barraqueiro É E a culpa de quem mexe no que não é seu? É de quem? Ó Eu e outra pessoa aqui na frente E a pessoa entrando no mar Com o meu celular É E ainda falou que mandou arrumar Meus olhos Fudeu, me apaixonei de novo Fudeu, me apaixonei de novo Fudeu Eu nem dormi Pensando em nós dois na madrugada Ouvido ingrata Fudeu